Fala ae galera, sejam bem vindos, eu Gui Shooter, estou na área, dessa vez vou mostrar como vocês poderão pegar a arma Zagnal no pesadelo Vou ver quantos airdrops eu tenho, para poder entregá-los para o intendente, tenho 8 Já me ajudou sua besta, fez eu subir mais um nível de lenda, peguei as duas armas com ele para poder vender elas Vou aumentar a vitalidade Eu estava com 209 da barra de vitalidade, agora fiquei com 212 Tem mesmo, pangaré? Tem nada, mentiroso Nenhuma arma de nível laranja, para poder comprá-la Galera, vocês precisam ir até uma área segura, que tem esse quadro de recompensas na parede É só interagir com ele, e desçam até o final, para vocês aceitarem e completarem esse desafio Fala Jib, não sei se a pronúncia está correta, falei de forma rápida, para não passar vergonha Objetivo, comece desde o início da prisão, recompensa Zagnal, eu falei os dois no singular, porque só tem um de cada Agora é só aceitar, e bora lá Espero que você tenha um tempo para checar o quadro Vou usar esse atalho que está aqui na parede da torre do Bracken Para ir direto para o mapa da DLC Assalto à prisão, é lá que vai rolar esse desafio Vamos que vamos Vou craftar duas granadas diferentes Que eu irei usá-las Granadas de estilhaços, que são as granadas de fragmentação Eu irei usá-las nos zumbis mais fortes Porque, elas após explodirem, elas lançam fragmentos do seu próprio material Que isso vai tirando dano dos zumbis E agora, vou craftar as granadas caseiras para poder usá-las nos inimigos humanos Que são os bandidos que tem aqui, nesse mapa da DLC Assalto à prisão 21 umas de cada, tá bom? Já equipei as granadas caseiras Agora vou equipar energético de velocidade E já já vou equipar, usar energético de resistência Galera, vou guardar as minhas 3 armas de fogo A piscola silenciosa, o rifle silencioso E a minha queridinha, a calibre 12 Para eu não usar sem querer nenhuma delas Porque se eu usá-las, irá cancelar automaticamente Esse desafio Como vocês podem ver, eu guardei as 3 armas E veja também que eu não tenho a arma zagnal Eu irei recebê-la de recompensa Logo após completar esse desafio Bora lá No lado direito da tela está escrito o prêmio E embaixo começa desde o início da prisão O desafio vai começar a rolar a partir do momento que eu passar por essa demarcação aqui na frente Derrote o sargento com herdor da morte E entre no arsenal Ele é um demorador muito forte e resistente Não use armas de longo alcance É por isso que eu guardei as minhas 3 armas de fogo Cooperativo proibido E agora sim, vamos que vamos Ai, não é pra ter aberto com carinho não É pra ter dado um porradão Só da frente Vou lá, viral Isso, ficou espetadinho Dá pra ter feito isso antes Granada Ai, nossa, eu tonei Me pegou? Segura aí Tomou bonito Não, vem pra cá não Tá fechado aí Vem pra cá, vem Isso Era pra ter feito isso antes Entra de novo, vem Isso, agora sim Toma Granada Ai Tomou bonito Já apareceu Outro corno lá em cima Tem que jogar uns debaixo Não morreram essas pragas Tomou Acertam Acertam a granada Não morre Vem, entra aqui também Entra aqui no meu carro fofo Vem, vem cá Sai de trás da porta Vem pra cá Sai de trás da beirada Vem pra cá Toma Ai Eu não queria Estar, bica a cabeça dele Na porta Que basta disso É um levado Tiro Eu levei muito Vem, vem Entra aqui no meu carro fofo No meu refúgio Cai Vai cair Um no outro cai Toma Vai, bica a cabeça dele Ai, já morreu Eu tô esperando Pra esse ruim Porque se é um ponto Bica a cabeça dele Já tinha morrido Ah, qual foi a granada? Não é de sacanagem Com a minha cara Ainda bem que eu tenho Bastante kits médicos Toma aí Ai Morreu Morreu Tá mortinho Ai, aqui não Sua besta Isso Pronto Que dificuldade é essa? Quatro minutos Perdi Bastante tempo Aqui É Suicida Saiu na frente Agora vou colocar as granelas de fragmentação E jogaram E jogaram Três no bruto E ele está perdendo um dano Mesmo após As explosões Dá cabecinha Dá Já está vivo Bruto Ai, não finalizou Mete o pé Ué, bruto Morra logo É pra ter morrido Agora morreu Agora morreu, né O ordinário Fica parado Me olhando Toma Toma Não Não quer outro abraço Não Sai daí Aqui você não sobe Tem que dar a volta, né Só sobe por lá Caô Caou nada Toma Deixa eu te matar logo A gente não vai mais me atrapalhar Vem cá, dá a cabecinha, dá Tem que ficar por um lado e pro outro Se ficar parado É algo fácil pra eles Vocês são fracos, virais Só são numerosos Ai Finaliza logo Bosta Pô, apertei duas vezes pra poder finalizar Não foi Ai Ele subiu antes que eu pudesse finalizar Vem cá Vem cá, vem Caô nada Toma Errou Ficou no vácuo Fez eu ganhar pontos de XP De agilidade Toma a cabecinha Não fez o que eu queria Que eu fizesse Não fez o que eu queria Que eu fizesse Ai, não tem nenhuma besta aqui pra poder finalizar Não agarrou Não agarrou Vai ficar me olhando Toma Até que enfim Consegui fazer o que eu queria fazer Toma também Vem, vem Trouxa Pegarou Ah, vai ficar parado aí Não foi até mim Ou foi até você Não foi até você Agora o bagulho ia ficar doido É, ele bateu, safado Como assim? Vou volar aqui Gastar logo essas bebidas Vai, segura de novo Acaba logo o energético de resistência, isso Ué, isso aí Foi pro lado errado Vai Tem que matar os dois Fugitivos É, fugitivo Cuspidores Esse aqui E o aqui Aqui lá embaixo Vai jogar essa Focada em mim não Toma Não, não Não, não Ai, eu vou lá, te voa Mas tem mais Mais ali Tá parado de me olhando Ai, tomei também Ai Tadinho Engraçado Vem cá, praga Boa Por cima dele Bosta Isso Que dificuldade é essa Vai Vitalidade Enche logo Porcaria Também demora Uma eternidade Pra encher essa bagaça Tadinho Toma teu caô Bom, essas pragas não param de vir não Porra de graça Ah, qual foi? Não finalizou ele Nem veio Volat Toma aí Tem labaredo aí Vai, vai, vai Tchau E agora A parte mais difícil Não sei se essas granadas vão Dar pra matá-los Talvez vão ter que gravar mais Não sei se você Morra Demolidor Cadê outro Demolidor? Só tô vendo um Será que o outro morreu? Os dois morreram Beleza Tem que me afastar dessas pragas Pra poder craftar mais granadas Vai, bom Sai Consegui gravitar mais onze Mais seis Total de onze Agora vem pro frente Vem de frente Vem De frente vocês são fracos, né? Quer ir pegar por trás Ah, praga Tu conseguiu vir pra cá Esculpa Rápido Chega Veste tempo Veste tempo não Vem agora Toma teu caú Ah, tá embaixo Em cima Quer dizer Nesse contorno aqui, galera Eles só sobem Se estiverem no chão Eles só sobem por aqui, ó É só bicar a cabeça deles Já o chão lá em cima Eles já vêm por cima É por isso que eu meti o pé Ah, eu queria mais uma cabecinha Pra poder bicar Ai, não tinha ninguém Pra poder finalizar Nenhum safado Nenhum Touro Cabecinha Ai, não deixou Desgraçado Ai, não tinha altura Pra poder finalizá-lo Vai, corra Desgraça Porcaria Vai, bica A cabeça dele Porcaria Vai irritar um escambau Porra Que dificuldade é essa Segura aí Ai Lugar errado Caminho errado Vai Para de me bater Vocês safados Cadê o Demolidor Já morreu Eu quero ver O Demolidor Pra jogar mais granadas Nele Eu acho que já morreu Aqui Que isso What the fuck Vocês viram, galera Eu não tô vendo Eu não vi O corpo do Demolidor Acho que já morreu Morreu já Morreu bem rápido A sorte de vocês Que não posso usar Armas de fogo Da cabecinha Da Pica A cabeça Dele Ah, qual foi Tem mais essas pragas Tem mais duas granadas Mais duas granadas Pra vocês Tem uma granadinha aqui Pra você Ah, joguei De forma precipitada Ele ficou parado ali Toma Eu completei, galera E também completei Abaixo do tempo Limite Pra que possa aparecer Armas De níveis dourados Aqui no arsenal E aqui está O final E agora, galera Vejo que eu vou receber A arma De recompensa Prêmio completo E já está equipada A Zagnal Que vocês viram Aqui, ó De nível dourado Zagnal De nível dourado 1087 dano E agora Vou entrar no arsenal E lutear Aqui dentro São sete caixas De armas Pra poder Ser arrombadas Galera, quem quiser Saber o tempo De cada dificuldade Pra poder Completar Essa deve ser Assalto à prisão E aparecer Armas de níveis Dourados É só acessar A playlist do canal Ah, arma de nível dourada A playlist do canal Dailite DLC E assista O vídeo Dailite Assalto à prisão Adquirir Armas De níveis Douradas E no vídeo Durante ele Eu falo Os três tempos Os três limites De tempos Melhor dizendo Em cada dificuldade Pra vocês Pegarem Armas De níveis Douradas Como eu estou pegando De níveis Douradas Ou dourados Tanto faz Aqui No arsenal Da prisão E estou pegando Um incremento Rei também Ó Em cada caixa Eu pego Um incremento Rei Que beleza Essa caixa Foi rápido Esse arrombamento Foi meio mais rápido Beleza Tinha que ser Todos assim Minuto e dez Jogando sozinho Galera Vocês vejam Vejam que dá tempo De abrir as sete caixas Quem joga com outros jogadores Se vocês jogarem com outros jogadores Ou outros jogadores Vocês irão Fazer bem mais rápido Arrobar as caixas Bem mais rápido Ver se dá tempo De pegar alguma coisa De bom aqui Kit médio Energético Ali eu acho que De estamina Opa Energético Predador Mais um De predador Não dá mais um Mais um De predador Vai Visão noturno Pronto Preciso pegar mais nada Ó Tem mais uma caixa aqui Mais um kit médio E pronto galera É só sair aqui Interagir com a porta E aqui estou Vejam galera Que além da A própria arma Zagnal De nível dourado Ainda tenho Outras armas De níveis Douradas Dourados Tanto faz Tem duas Gol no Naba Vou usar uma Para decafitar Uma arma de DLC Dar o salto Tigue Vou guardar as armas De níveis Douradas No estoque Depois vou Decidir o que eu Falei com elas Vou colocar Três incrementos Nessa arma aqui Ela tem pouquíssimo Manuseio Colosso Colosso Não Vou colocar Algum incremento Para poder aumentar O dano Essa arma tem pouco Dano Colocar um bruto O executor Pronto Ela ficou Com 1304 De dano Vou jogar Com ela Ai fiz Besteira É isso ai Pegar minhas armas De fogo Ai tá Por isso que eu Brincadeira Não Ai bagaça Me enrolei aqui Não Não Lugar dessa Não Lugar dessa Agora sim Guardar essa Machadinha De ermitão É tanta arma Que eu me confundi Agora sim Pegar minhas armas De fogo De volta Não Não Sua besta Não é pra ter que colocar pra cima não Isso É pra cá Pronto Ai me enrolei Mas deu certo Galera Essa Foi a recompensa Que eu mostrei Como vocês poderiam Pegar A arma Zagnal Vou encerrar agora E voltarei em breve Na próxima Recompensa Até lá Tchau 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 Tchau